Chega mais! Vem comigo, vem com o Ariel Selva, calce suas luvas e vamos! Cheguei aqui esse vídeo que eu preparei bem bacana aqui no nosso canal Esporte Total, trazendo a luta do Michel Pereira, a última luta dele, que foi simplesmente um espetáculo! Vem comigo, já deixa o like aqui embaixo se você gosta do nosso conteúdo ou o deslike, caso não, assim saberemos se o nosso conteúdo é ou não relevante, tá certo? Primeiramente trazer aqui a informação da luta, antes aqui o cartel dele, né? Vamos às informações técnicas do lutador brasileiro Michel Pereira, ele que tem, é novo, tem 26 anos de idade apenas, tem uma longa carreira pela frente ainda, se tiver a cabeça no lugar, e deixa eu ver aqui o cartel no MMA. Ele tem um cartel médio, médio pra bom, mais vitórias do que derrotas, são 24 vitórias e 11 derrotas até o momento, ele que enfrentou o Zelen Imadaev na última luta, e é justamente sobre esta luta com este russo, que vamos falar aqui neste vídeo de hoje, vou trazer trechos, os melhores momentos da luta, os trechos mais bacanas que você pôde acompanhar na luta, e quem não acompanhou, vai o convite, assista a essa luta, deixa eu pegar aqui a informação dela, essa luta do UFC, que foi a número 100, o Fight Night, né? Fight Night, se eu não me engano, número 170 e, vamos ver aqui, cadê, cadê, cadê? 6, né? Isso mesmo, UFC Fight Night, número 176. Bom, informações então, simplesmente impecável, é o que Michel Pereira nos apresentou nesta luta, ele cumpriu a promessa e deu um verdadeiro show na luta contra o Zelen no UFC Vegas 9, realizado no sábado, dia 5 de setembro. Sem tomar conhecimento do rival, o paraense voador abriu a caixa de ferramentas e dominou o russo por três rounds e venceu por finalização nos segundos finais do terceiro round. Depois do duelo, o atleta desafiou ainda o Jorge Masvidal. Para muita gente, um exagero, né? Esse convite que ele fez, mas o narrador fez a pergunta, quem é o próximo adversário? E ele respondeu, quem ele quer? O brasileiro subiu ao octódono para um acerto de contas contra o Midaev, que agrediu o paraense com um tapa, tapa no rosto, na encarada oficial para o evento na última sexta-feira. Vou mostrar também aqui na sequência. E olha, meus amigos, um tapa na cara é pior que um soco. Vou ter que falar, hein? Não pelo impacto, mas pela parte moral. Você aguentaria tomar um tapa de alguém? Pouca gente suporta, né? Bom, no confronto, então, Michel descontou na mesma moeda. Você vai ver. Por mais de duas vezes, o combatente desferiu ataques de mão aberta. De mão aberta na cabeça do rival. Com esse resultado, Michel encerra uma sequência de duas derrotas consecutivas. Em sua última apresentação, o brasileiro acabou perdendo para Diego Sanchez, por desqualificação, em um resultado polêmico. Ele estava na corda bamba, né? Precisava vencer. E resolveu, dessa vez, não fazer ele, que é capoeirista e é bom nas piruetas. Ele exagerou muito nas últimas lutas. Trouxe um visual, uma luta visualmente bonita, divertida de se assistir. Porém, no UFC você precisa guardar o gás também para os rounds finais. E isso não aconteceu nas outras lutas. Agora ele foi mais comedido. Mas, mesmo assim, deu um show, um espetáculo à parte. Na entrevista após o confronto, então, que você vai ver aqui também, Pereira desafiou Jorge Masvidal pelo cinturão do mais casca grossa do MMA. O Masvidal, que também tem sua fama, né? O Dano White, ele disse, né? Abre aspas, Dano White, eu quero o cinturão do BMF. Mais casca grossa. Jorge Masvidal, você é o próximo, disse ele, ao final da luta. Bom, sem mais papo, vamos direto ao assunto. Aqui no canal você tem os momentos do esporte. Nosso canal Esporte Total, você tem os momentos mais impactantes do esporte. Tudo aquilo que é diferente, que chama atenção, você vê por aqui. Então, vamos iniciar. Eu separei todos os pedaços da luta mais interessantes. E você vai ver agora, aqui comigo, tá certo? Começando com o tapa. O famoso tapa, olha só. Durante a pesagem, durante a encarada, olha só. Vamos assistir. Tá aí, se cumprimentando, não quiseram muito cumprimento. Aquela encarada normal, que sempre acontece. E o russo resolveu dar um tapa, né? Michel Pereira não gostou nada do que aconteceu e prometeu. Na luta, você vai ver, e foi o que ele fez. Ou tente fazer mesmo, né? Não é antes, é na luta que você faz. Interessante aqui a cara do russo. Claro, ele é assim mesmo, mas parece que ele entrou com medo. Você poderia imaginar, pela fisionomia do lutador. Olha só. Uma cara bem estranha. Parece que tá com medo do nosso brasileiro, né? Agora, olha como entra o Michel Pereira, hein? Olha só a diferença. Por isso que é um showman. Realmente é muito bom de assistir as lutas desse cara. Olha só, né? Que loucura, meus amigos. Então é isso. O início da luta foi esse, as apresentações. E na sequência viriam, então, os lances que eu vou destacar agora, mostrar agora pra vocês. Começando com esse aqui. O pé na grade. Muitas vezes ele fez isso. É uma questão tradicional dele. Ele faz muito isso. Toma impulso na grade pra dar o seu superman punch ou outros golpes. Aqui, mais uma vez, utilizando-se da grade, lateralmente. E dando esse chute também bastante eficiente, bastante forte. Aqui, as provocações também não foram poucas. Braço pra trás. Isso é arriscado demais, porque no UFC, um golpe que encaixar, você pode ir a nocauta, né? Bateu na cabeça, o cérebro desliga. É uma proteção natural que os seres humanos têm. O cérebro desliga e aí o nocaute acontece. Então é muito perigoso fazer isso que ele costuma fazer nas suas lutas. Por isso que, muitas vezes, o lutador desmaia e fica alguns segundos desmaiados. Aí, mais um trecho. Vamos ver o que aparece por aqui. No começo, primeiro round, foi mais tranquilo. Mas o Michel Pereira não chegou com tanto ímpeto. Brincou em alguns momentos. Ali, teve um direto contundente. Derrubou o adversário. Vamos assistir novamente. Olha só. O Russo, cara, pra nós. Tava fraquinho também nessa luta. Não mostrou muita coisa. Não sei o que aconteceu. Ele, que é um boxeador nato. Não mostrou muita coisa, não. Então, aqui, nessa luta. Tá aí, começando. Só aquecimento. Só aquecimento. Tem muita coisa boa que você vai assistir aqui. Um chute giratório, também, do Michel Pereira. Chute giratório. Sempre é lindo de se ver, não é verdade? Aqui, mais um momento que eu separei, também, dessa luta. Ainda no primeiro assalto. Aí, faltando 10 segundos, o Michel deu aquela brincada. O olhar periférico, porém, eficiente. Ele faz isso. Mas, olha, com bastante eficiência. Olha só a fé encarada no final do primeiro round. Vem cá, quer briga? Vem cá, então. Vem cá. Segura. A turma do Deixa Disso entrou no octódromo. Aqui, mais uma vez. Ele brincando. Ah, esse é o lance de antes. Acabei repetindo aqui, enfim. Tá aí. Agora, vamos pro intervalo. Vamos para o segundo assalto. O segundo round. Aí, novamente, os dois se encarando, né? Próximo lance. Vamos para o segundo round. Quando começa a esquentar, né? A partir do segundo, já temos um ímpeto maior. E muitas brincadeiras, muitas... Foi, realmente, humilhado o Russo nessa luta. Você que não assistiu, procure aí a luta. Assista, porque, realmente, vale a pena. Foi bacana. Foi muito boa de se assistir ali. Dançando, trocando de base. Algo que ele faz bastante. Michel Pereira troca bastante de base durante as lutas. E também procura sair da base do adversário. Tornando-se um alvo difícil de se acertar. Aqui, mais um lance interessante. Vamos ver o que acontece por aqui. Ah, esse foi um momento em que... Um dos poucos momentos em que Michel foi... É o que eu dizia antes, né? Um lance, uma... Um momento que você bobear, você pode ser nocauteado, né? Esse foi justamente... Olha só. Ele foi tentar dar esse salto incrível que ele dá também. E aí acabou esbarrando no joelho do Russo. E aí foi ao chão, né? Numa dessas, meu amigo, numa dessas... Talvez você não tenha tempo de mostrar mais nada. Mas foi tranquilo aqui. Ele tentou esse golpe. Me fugiu o nome agora, em que você tenta acertar o adversário na cabeça com o seu calcanhar. Se pega, meu amigo. É um golpe muito contundente e nocauteia mesmo. Aqui ele começou. Agora, a partir daqui, meu amigo, beijou as mãos. Ah! Quer ver um tapa? Quer um tapa aqui pra ti? Vai ter, vai ter. E realmente teve. Aguarde. Tapa de mão aberta, meus amigos. Completamente aberta. Olha só. Ele provocou demais. Foi muita provocação. Se expôs bastante. Mas ele entrou no octódono disposto a se vingar. Essa é a palavra certa. Ele entrou no octódono disposto a se vingar do Russo. E foi realmente o que aconteceu. Vamos lá com mais alguns lances por aqui. Aqui, essa ajoelhada que eu dizia antes. Ele toma um impulso incrível. Olha como ele decola. Se pega também. Aqui, nesse caso, não teve muita contundência o golpe. Mas se pega, sem dúvida, pode nocautear. O próprio Masvidal nocauteou. É detentor hoje do recorde mais rápido do nocaute, mais rápido do FC, com um golpe parecido. Aqui, novamente. Vamos lá. Vamos repetir esse lance. Essa aqui foi muito hilária. O Russo fez... Não sei o que ele fez ali. E o Michel disse... Cara, não é assim que faz. Deixa que eu te mostro. Ele tentou imitar o golpe do Michel Pereira. Foi um momento realmente muito hilário dessa luta. Aqui, mais uma vez. Pé na grade. Beijo na mão. E vou te dar o tapa agora. É agora. É agora. E deu na orelha. Olha só. Essa vale a pena ver de novo. Vamos reprisar aqui esse momento. Que foi o momento da vingança. Com tudo aquilo que aconteceu lá na pesagem. Vamos lá. Novamente. Olha só. Vamos lá agora. Beija a mão. Ah, tu quer? Vem cá, então. Ah, é? Quer me dar tapa fora da... Antes da luta, é? Então toma aqui. Ó, ó. Que luta, meus amigos. Tecnicamente não é das melhores, mas a luta foi muito divertida. E o que vale nesse tipo de esporte? Em qualquer esporte. Esporte é entretenimento. O que vale a gente se divertir enquanto está assistindo. E o Michel Pereira é realmente um showman. Traz diversão em todas as suas lutas. Aqui, bastante machucado já o russo no rosto, né? Olha só. Mas ainda rindo, ainda chamando, né? Olha só. Mais um beijinho na mão. Tem mais, tem mais. Incrível. E como eu disse antes, se expôs bastante o Michel Pereira fazendo isso. Mas deu certo, né? O que importa realmente é dar certo. Ele precisava dessa vitória. Vinha de duas derrotas. Essa vitória era realmente necessária. Vamos com mais lances aqui. Já estamos no terceiro round. Faltando um minuto, né? Nesse momento. Novamente a provocação. Ficou de lado para o adversário. Visão periférica. E o russo que não é bobo não chegou, né? Chegou só depois. Olha só. Chegou mal. E o Michel Pereira foi às costas. Derrubou. E aí entrou o Mata Leão. Que terminou com a luta. Olha só. Inclusive a batidinha, os três tapinhas, foi um pouco estranho. Nessa hora o árbitro tem que ser muito rápido. Para não errar, né? Vou trazer, vou reprisar esse momento. Não foi exatamente três tapinhas. Foi um tapinha, meio xoxo. Ele reclamou no final também. Mas enfim. Mas a luta era do Michel, né? O nocauto ia acontecer. Encaixou ali o Mata Leão. Olha só. Daqui a pouco as imagens de frente, vai dar para verificar melhor. Já um pouco de sangue aí dentro do octódono também. Ali reclamou. Se queixou um pouquinho com o árbitro. Michel Pereira falando para a câmera. Feliz. Novamente aí com mais imagens. Reprisar várias vezes aqui essa finalização. Única queda na luta. Foi às costas. Encaixou o Mata Leão. E aí. Aqui de frente. Olha só. Deu uma batida e parou, né? Normalmente o lutador bate três vezes ou mais, né? Então ficou meio estranho. Mas foi, foi finalizado, sem dúvida. Não há o que dizer. É o que eu dizia antes. O árbitro precisa ser muito rápido. O árbitro viu a mão chegando. Não teve dúvida. Já separou, né? Podia talvez ser deixado um pouquinho mais, né? Mas. Lembrando que esse golpe, ele. Interrompe a circulação do sangue. E a pessoa desmaia. Se não ver estrelas e desmaia. Se não suspender o golpe no momento. Então. Por isso tem que ser muito rápido. São segundos. O árbitro tem segundos para interromper. Ou a pessoa desmaia mesmo. E aí se ficar muito tempo pode ser até perigoso, né? Pode deixar alguma sequela. Por isso esse momento é muito complicado. Quem não acompanha muito as lutas. Esse momento é muito complicado. Precisa. Aqui vamos aos melhores momentos da luta. Na questão dos socos. E golpes que realmente entraram. Então eu dizia antes. O árbitro precisa estar atento para evitar. Que esses atletas se machuquem, né? Afinal não queremos isso. Queremos somente o espetáculo. E que eles possam lutar. Novamente depois, né? Aí a queda novamente. E o Mata Leão encaixadinho. É, mas não tinha. Ele pôs os braços à frente. Estava realmente finalizado o russo. Vamos ouvir agora o que disse o Michel. No pós-luta. No pós-luta. É o paraíso voador, o demolidor. No pós-luta. No pós-luta. No pós-luta. No pós-luta. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal